Fala galera do canal, beleza galera? E eu vi aqui que acabou de sair, faz uma hora que saiu o segundo trailer do Sazam Aquele herói da DC, o filme dele deve ser muito bom, hein? Talvez eu assisti ele no cinema Bora ver esse trailer aqui, vai ser o primeiro react aqui Eu vendo o trailer do Sazam, bora lá galera Deixa o like, se inscreve no canal E na descrição vai ter o link do canal do meu amigo E nos comentários vai ter o link do canal da minha amiga Passa lá no canal deles Vamos começar aqui, né? Deixar aqui Vamos ver, deixa eu aumentar o volume Billy Benson é o nome do Sazam Escolhe ele Hum, vamos ver Como campeão Vamos subir, vamos poder subir Olha eu Ele ri ainda, Sazam Não, ele vai falar Sazam Vai virar o Sazam, né? Ele fala Sazam e se transforma Sazam, olha lá, se transforma Nossa, o Sazam sabe voar É louco, eu não sabia Ele não sabe não Eu vi o primeiro filme, ele não sabe Tem poder de choque Essa marquinha aqui parece um negócio do Nescau Tá fazendo com a espelha de Nescau, Sazam? Olha que legal Olha a cidade, ó Bonita Olha lá, a prova de autenticidade Nossa, quebrou um martelo nele Oi Nossa, ele tá roubando dinheiro do banco Ele é mó rápido, hein? Que nem o Flash Tem até a marca aqui do Flash no peito, ó Olha lá, moça Nem deu pra ver que tava escrito Em abril Nem sei que dia vai lançar, mas vai ser da hora Olha, tem um capuz aqui Legal É o Capitão Dedo Faísca Não Capitão Dedo Faísca O escondido, ele é o escondido Você é do mal, certo? Nossa, cara Deu uma surra no Sazam, é louco Você fez o oposto Você é ele Salvo a mulher De nada por não ser roubado De nada por salvar Olha o Batman Ele lança o Batman, cara Quantos anos você tem? Quase 15 Ele tem 14 anos E tá aí com corpo de adulto O cara não vai acreditar Ó, super velocidade Será que ele tem super força? Ele tem, né? Olha lá Parou o ônibus Ele é como se fosse um Superman Ficou bravo Olha aí, vai ser top esse filme, hein? Ele solta os prédios com só um pulo Ah, não Não solta Prédio muito alto Ele não consegue Abril de 2019 2D e 3D Olha a galera Vai ser legal esse filme, hein? Acho que eu vou ver no cinema Quando eu for lançar Muito da hora, galera Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Deixa o like É o primeiro react aqui, né? Compartilha esse vídeo Com seus amigos Na descrição vai estar o link Do canal do meu amigo E nos comentários Vai estar o link Do canal da minha amiga E fui Fiquem com Deus Adiós Adiós E aí E aí